E aí amigos, aqui é quem fala o Gudenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa fábrica de super-heróis aqui no Roblox Mais uma vez galera, episódio dessa série incrível que eu trago pra vocês, que a galera curte bastante E hoje meus amigos, eu vou construir a fábrica do Assassin's Creed, que é o que foi recém-lançado A galera recomendou, eu estou aqui trazendo então E de heróis aqui temos o Capitão América, que é o Do It 7 3BR O Deadpool, que é o Turner Game Oficial O Kylo Ren, que é o Killua Temos o Homem-Aranha, que é o Guilherme Temos o Homem... o Superman Eu ia falar Homem de Ferro, não sei porquê Mas o Homem de Ferro é o Cinco Elter E o Superman é o João... o João Zorio Eu ia falar Zorito, tá vendo? A língua tá... hoje tá complicada Mas o Homem-Formiga é o Impossible Ignite E o Assassin's Creed, que é o Godenot Estou pronto aqui, a galera já tava construindo a fábrica junto comigo Enfrentamos o primeiro boss Vamos lá galera, bora começar a trabalhar Porque a galera tá ansiosa meus amigos Vamos que vamos que vai se iniciar a construção Precisamos enfrentar boss Precisamos enfrentar outros heróis E vai rolar aquele PVP mortal galera Enquanto a gente tava se preparando Eu tava juntando dinheiro aqui E vamos continuar aqui fazendo a construção da proteção da nossa fábrica Que é o mais importante agora né Então vamos lá Construindo aqui a parte do teto Iluminação, o que é muito importante Deixa eu finalizar aqui a construção da segurança da minha fábrica Porque sabe o que é né É perigoso galera, é perigoso Ok Comprar esse teto aqui Ok Vou comprar a esteira E aqui a gente vai comprando então Outros droppers Hoje eu não me preparei tanto Porque assim que eu entrei no jogo Já enviei o link pra galera no Twitter E assim a galera já começou a acessar né Eu vou colocar aqui pro meu Hulk começar a atacar Porque agora é a hora do Hulk se preparar Cleitão Verdão galera É o nome dele Cleitinho Verdão Ele tinha outro nome no último episódio Mas agora é o Cleitão Verdão A galera falou Pra eu estar conseguindo aqui o Hulk vermelho Mas olha só Agora tem o Superman Tem o Capitão América E tem o Homem de Ferro O Homem de Ferro é o mais caro E eu fiquei com dúvidas sobre isso Por que será que o Homem de Ferro O pet é o mais caro É uma coisa Uh olha só Que que é isso Uma M1911 aqui escondida galera Será que foi algum inscrito que deixou isso aqui Ou será que vem junto com a fábrica Olha só Tá bugada essa M1911 É apenas algo fantasma Ah vocês podem perceber galera Que como eu saí da forma Smurf Meus braços estão meio bronzeados Eu peguei uma praia Só que eu só acabei queimando a parte Aqui dos meus braços Aí eu tô um pouquinho mais bronzeado Mas logo logo A minha coloração original voltará galera Não se preocupem Ô louco Olha só Ele tem ali o pet do Homem de Ferro Nossa é muito apelão Que isso Alcança de longe Ah então é por isso então Então é por isso O pet dele é bem apelão É por isso que ele é o mais caro Porque ele é bem OP Ele tem aquele laser que atravessa Eu acho um pouco injusto Eu vou desequipar o meu Porque tá fazendo um barulhinho muito bizarro Ele faz um barulhinho Ah não mas não é o meu É o Homem de Ferro dele É o Homem de Ferro Deixa eu agora comprar aqui As armas galera Olha só Assassin's Knife Aquela faca que a gente já conhece Será que é a Hitkill? Será que é a Hitkill? Vamos ver Metal Fists Ô louco meu Mas o que que é isso? Tá rolando um OPV Não eu preciso me armar logo galera Tá muito Tá muito bagunçado isso daqui Tá muito bagunçado Calma aí Pera aí Errei Errei Eu acho que eu vou falecer Eu acho que eu vou falecer Eu tô com muito pouco HP Ô explodi Não Eu acabei falecendo Eu tava com muito pouco HP já Eu tava com bem pouco HP Deixa eu colocar aqui Pra pegar o dinheiro Eu vou colocar aqui a faca E vai spawnar o bot level 2 galera Mas eu acho que agora ele vai falecer bem rápido né Comprar aqui as passagens Comprar aqui a loja de armas Ahn Overseer X Uou Incrível Ô louco o cara morreu Ué O Venom Ah é mesmo É o boss Ah matei Eu usei a dica do inscrito Que se eu utilizar a faca Eu consigo matar o boss imediatamente né Porque essa faca aqui Dá um dano incrível galera Ó conseguimos 4 mil aqui Vamos pegar Deixa eu pegar outra caixa Tem que ser um de vez tá galera Agora se você tiver o passe pra pegar vários de uma vez Aí tranquilo Ok vamos ver 8 mil Uou Conseguimos 8 mil Perfeito Acabou as caixas já? Parece que acabou hein Ó tem mais uma ali É minha é minha é minha Eu quero eu quero eu quero Beleza Peguei a última caixa ali Vamos ver Tomara que venha algo muito bom Eu quero algo muito bom 8 mil de novo Perfeito Demos muita sorte galera Agora podemos comprar A roupa Do Assassin's Creed Uou Olha só como fica bonito Ah mas eu não tenho Meu rosto foi tirado Porque ele não tem desenho do rosto né Mas mesmo assim eu fiquei muito bonito Assassine Assassine Not Assassine Godenot Godenot Assassin Godenot Screed Olha só agora apareceu Agora carregou Bem eu tô parecendo um vovozinho Que gosta de tomar um chá Da tarde Junto com meus netos Em uma varanda muito bonita Ao pôr do sol Tá deixa eu voltar Mano esse Esse homem de ferro tá muito apelão galera Eu acho que o homem de ferro vai ter que Vai ter que ser evitado aqui do Do negócio Porque tá muito apelão Olha isso Olha o alcance Desse boneco É muito apelado Muito apelado Muito apelado Ele vai ter que ser Retirado Porque ele tá muito apelão Tá muito apelão Então assim Provavelmente vai ter que ser criada uma regra Em relação a esse patch né O Hulk Ele dá dano Só que o Hulk Ele é bem de boa galera Ele dá uma pedrada E não dá nem tanto dano assim Quem já levou dano Do Cleitão Verdão aqui Sabe muito bem Que ele não é apelão né E olha só Muito bonito galera E eu sempre esqueço De tirar a touca Aqui no negócio Ah tá cara Bomba de fumaça aqui O que que é isso Ah eu acho que ele faz Aquele soco do céu né Eu acho Olha lá Muito bom E esse daqui Ah eu preciso de velocidade Eu já comprei a velocidade Não Eu preciso da velocidade Urgente galera Deixa eu ver Ah e parece que você ganha Dez diamantes galera Quando você Completa A sua fábrica Nossa Eu acho que eu fatiei o menino ali Ah e mesmo Ele faz uns Bichinhos que Atacam laser né Eu lembro dessa Dessa Arma aqui Desse machado né Então a gente vai ver Se realmente ganha diamantes Porque se ganharmos diamantes Completando Aqui o Nosso Tycoon né Nossa fábrica Eu lembro que foi um novo update Ali ó Deixa eu mostrar pra vocês ó Ganhe Né diamantes Ganhe ao completar O Tycoon Dez diamantes Você vai ganhar Alguma coisa assim né Lendo em um inglês Assim bem mal Tá Deixa eu usar essa faca aqui Ah mas essa faca Passou perto Ih acho que eu cortei ele Fati ele Não não fatiei não Eu tenho que colocar a faca E utilizar A velocidade Porque senão não vai dar certo Tá Então falta só aquilo ali né Só as luzes aqui de cima Vamos ver galera Vamos ver se a gente vai ganhar Os dez diamantes Bem Eu comprei aqui né Tá bem bugado Deixa eu ver É eu comprei tudo É Tomou Ué não é hit kill mais Opa Agora foi hein Pronto Eliminei esse cara com Esse pet aí Apelão Do homem de ferro Eu sabia Quando eles aumentam O valor de algo aqui É porque ele realmente É muito apelão Oxi O corpo dele saiu do O louco mano O corpo dele saiu do Ah olha só galera São missões Acabar com todos Você ganha ciclo E se eu acabar com a capitão américa A gente ganha um Legal meu Nova missão Agora sim vai fazer com que a galera Utilize as kills E olha só aqui ó Fica com Nossa Sensacional Novo update Muito bom Agora a gente não se perde Agora a gente sabe Para onde tem que ir Alguém entrou aqui Alguém entrou aqui Ele vai subir Olha lá E ele está pequenininho É o Homem-Formiga Olha lá Tomou Beleza Primeira kill feita galera Como ele estava pequeno Estava difícil acertar ele Mas conseguimos fazer Nossa primeira kill Outro update Que eu gostei também De eles terem acrescentado O respawn Aqui dentro da fábrica Porque antigamente Tinha um respawn kill Quando a galera Spawnava lá fora Tinha um problema De entrar na fábrica E já estava Morto de novo Então legal meu Muito legal Esqueço de trocar aqui Deixa eu colocar aqui Vamos lá Vamos fazer as kills Tomou O problema é que tem Muita gente com facas AM 1911 Esse é o único problema De fazer as missões Aqui A gente tem tempo Temos tempo 53 segundos galera Será que a gente vai conseguir Fazer esse do Capitão América A gente tem que ser Super rápido Vamos procurar ele Peguei velocidade Vai Eu preciso fazer Essa missão Cadê Aqui a fábrica Do Capitão América Mas eu eliminei O Capitão América É Eu eliminei Ou será que foi Porque ele me matou Que eu não Que não contou aqui Olha aqui Olha aqui Uh Ah não acredito Que eu fui fatiado Opa Não Não sei o que está acontecendo Está tipo todo mundo Morrendo do nada Assim mas Não está sendo contado Olha só O que é isso aqui Vai Fuja Jovem gafanhoto Pequenininho É um pequenininho Safadinho Esse daí né Eu preciso usar Essas outras armas Aqui também Deixa eu colocar Isso aqui Toma Para você aprender Que você não deve Entrar aqui menino Eu não te ensinei Essas coisas Tem uma kill Aqui O que é isso Outra ali Outra aqui Olha lá Ele vai entrar lá de novo Olha lá Vê aqui Pronto Faleceu Alguém deve estar Invadindo O Negócio do Deixa eu ver aqui Opa Skip Ah não dá para Se você der skip Você vai ter que pagar agora Agora falta Só mais uma kill Que é o superman Então Falta só o superman Deixa eu pegar aqui A m1911 Que ela é muito boa Também para fazer Essas coisas Eu vou pegar agora Só o A roupinha aqui Porque se eu pegar A velocidade Vai bugar Então não adianta Utilizar E olha só Eu estou com pouco HP Galera Daí a gente vai ganhar 5 diamantes né Que legal meu Ah Fui pego de surpresa Miserável Mas Ah não Tá certo Eu ia falar Um homem aranha Com essa arma Eu não vou nem pegar A roupa lá em cima Porque eu estou perdendo Muito tempo Pegando essa roupa Eu vou falar para vocês Isso daí Olha o tamanho Do homem formiga ali Tá parecendo Uma formiga Que que é isso Bicho Explodir Olha lá Saiu para longe Vamos explodir ele Olha lá Ele vai vir para cá Aquele ali Não errei Errei Nossa Mas como assim Quem me acertou ali Tá mal longe O hitbox do jogo Tá mal longe Oxi Oxi Eu não lembro Ter comprado Eu não lembro Ter comprado isso Agora ferrou Porque agora o menino Pegou o negócio lá Ah Agora lascou Pronto Pronto Já eliminei Eu tenho que proteger Aqui agora Não Eu tenho que proteger Isso daqui Não é possível Bem que poderia ter Opção de desativar Assim como os pets Também tem Ninguém vai invadir Aqui não Olha lá Aqui é um lugar Muito restrito Aqui é tipo Área 51 Entendeu Se tentar entrar aqui Aqui eu tenho que ser O guardião Agora desse lugar Entendeu Caixa de Pandora Aqui está aqui dentro E ninguém pode tocar Ué Quem usou aqui Esse ataque Deve ter sido Aquele anãozinho Olha Espão no novo boss Mas eu acho Que eu não consegui Fazer a missão Consegui fazer a missão Consegui 5 diamantes Que legal galera Mas eu acho assim Se eu sair do server Provavelmente eu vou perder isso Mas foi muito legal Eu gostei de ver Essa nova atualização Esse novo personagem Esse novo Herói Ser acrescentado Ele tem vários Né galera Assim Eu só joguei uma vez Assassin's Creed Faz muito tempo Faz muito tempo mesmo Eu lembro até hoje Nossa senhora Eu era muito Nossa Eu acho que era um dos primeiros Assim sabe Hoje tem bastante né Então assim Eu não sou um perito Sobre o jogo Mas Quando eu joguei Eu achei muito legal Assassin's Creed Eu só não sei como que está hoje né Mas está aí galera Novidade No Super Hero Tycoon Aqui do Roblox Se você curtiu Deixa aquele gostei Para dar aquela força Eu vou contar com o apoio de vocês Dessa vez Porque o apoio de vocês É sensacional Muito obrigado a todos Eu vou ficando por aqui Então até a próxima E falou